O trabalho que o Intermate vem fazendo é no estado inteiro, né? O governador, determinação do governador Mauro Mendes, através dos consórcios, a gente tem atendido a vários municípios do estado de Mato Grosso. E hoje, Itiquira, e agora justamente nessa semana que a Itiquira completa mais um ano, nós viemos aí trazer para a felicidade para 55 famílias que estão recebendo a escritura pública totalmente gratuita. Nós tivemos por parte do governo do estado dois conjuntos habitacionais financiados pelo governo do estado com antigas estruturas que faziam parte, que hoje nem mais faz parte do estado, né? E essas pessoas que não tinham esse título agora recebendo esse título definitivo. Exatamente. Hoje entregamos aqui para fechar praticamente duas coabs que foram entregas na década de 90 e essas famílias já tinham algum título, só que não foram levadas a registro à época e a gente veio em parceria com a Prefeitura Municipal, com o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Cartório. Nós praticamente estamos fechando ali quase 100% dessas duas coabs para deixar todas essas pessoas, essas famílias com o seu direito de propriedade garantido pelo governo do estado. Além do fator social, que é óbvio, reflete na comunidade, a importância para o governo do estado em regularizar essas situações? Sim. Na verdade, não só para o governo do estado, também para o município e para o próprio beneficiário requerente, porque é aquele jogo do ganha-ganha, né? O município ganha, o estado ganha, a pessoa ganha, porque ela pode ali estar fazendo um financiamento, ela pode estar garantindo ali o seu direito agora sucessório, através da herança. Então, é o ganha-ganha. Tanto o requerente como o estado e o poder público municipal também. E isso fomenta também a especulação imobiliária, né? Aquela que a pessoa pode estar vendendo, pode estar alienando, fazendo financiamento, enfim. Além, obviamente, dessa regularização em zona urbana, o governo está fazendo um trabalho muito forte também em questão de zona rural, né? Sim. Inclusive, aqui no município de Itiquira, recentemente foi feito o assentamento de Santana, mais de 70 famílias receberam ali também o seu título da propriedade. Então, nós estamos trabalhando tanto na área urbana, quanto na área rural. E tudo isso também através das parcerias que nós temos com os municípios, com a parceria que nós temos com o Poder Judiciário, a gente tem dando resolutividade a essa questão de regularização fundiária no estado como um todo. O cidadão, de repente, está nos vendo agora, ele tem uma propriedade rural, é um pequeno sítio, algo do tipo, ele não tem a documentação dessa área. Isso tem que partir do estado, do município, ou ele pode tomar atitude, aonde que ele procura, qual o procedimento que ele pode tomar para dar início nessa parte de regularização? Sim, ele pode estar procurando o município, a prefeitura municipal, né? Porque da sua localidade. Porque, através dessas parcerias, o município tem orientado essas pessoas a procurar ou o estado, ou a procurar, se a área for da União, ou o próprio INCRA. Então, através dessas parcerias, a gente está fazendo uma interlocução com os municípios e as pessoas podem estar procurando o município, e o município está já deliberando para o órgão competente e, se for o estado, o Intermate ali, para poder estar fazendo o seu requerimento e a gente poder estar fazendo a titulação da sua terra.